O esporte só entra em campo na segunda-feira, vai ter uma semana inteira pela frente. Joga contra a Ponte Preta às 8 da noite na Ilha do Retiro. E olha, pode ser, pode ser que o esporte já entre em campo na segunda-feira fora do G4, galera. A pressão vai ser grande. Isso porque se o Nome Horizontino, o Juventude e o Guarani vencerem os seus jogos, vão jogar antes. Se eles vencerem os seus jogos, o esporte entra para jogar contra a Ponte Preta com uma pressão gigante. Porque vai entrar fora do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que se o esporte vencer a Ponte Preta, ele volta novamente à vice-liderança da competição. Os matemáticos hoje estão dizendo o seguinte. O esporte precisaria de 50% dos pontos que vai disputar. O esporte tem 8 jogos e nem que vencer 4 partidas dessas 8 que o esporte ainda vai disputar. Os matemáticos estão dizendo que o caminho, o caminho do Juventude e do Guarani são melhores que a equipe do esporte. Hoje o esporte, nas probabilidades de acesso, está na quarta colocação. Porém, tudo pode mudar. Vai depender do esporte, o clube do Recife, que vai jogar agora contra a equipe da Ponte Preta, depois contra o Juventude, lá em Caxias, no Alfredo Jacone, e depois retorna para jogar contra a Chape. Eu vou falar todos os jogos do esporte, os cenários e a possibilidade. Eu acredito que o esporte vai subir, mas o esporte está dificultando as coisas, sim senhor, para voltar para a Série A em 2024. Muito bem, antes de falar dessas probabilidades dos jogos, o esporte vai ter que secar antes para entrar bem, pelo menos tranquilo, sem pressão na segunda-feira. Deixa eu falar aqui, galera, que a gente tem todo mês sorteio para o clube de membros. O clube de membros efetivo e o clube de membros temporário. Pois é, então é o seguinte, se você já faz parte do nosso clube de membros, você já concorre naturalmente todo mês às camisas aqui do nosso canal. Mas se você quiser ser um membro temporário, com apenas R$ 3,00 pelo Pix, você pode participar do sorteio. E aí, você pode levar essa camisa, tem sido espetacular, abordada, camisa do esporte, show de bola, produto licenciado, é oficial, só que é retro e é show essa camisa para você desfilar. Então, você pode levar essa camisa por apenas R$ 3,00. Tem a camisa do Náutico também, está aqui, a camisa oficial do Náutico, tecido também bom, bordado, tudo show de bola, tá? E tem a camisa do Santa Cruz também oficial para o clube de membros aqui. Aí é simples, você faz um Pix agora para essa chave aqui, está aparecendo, robertonoficial.com, R$ 3,00, você vai ter direito a um número. R$ 6,00, dois números, R$ 9,00, três números e assim sucessivamente. Você vai ter direito a uma centena. Nessa terça-feira, a gente coloca o vídeo no ar com as pessoas que estão aptas para o sorteio. Por quê? Vai acontecer o sorteio nesta quarta-feira, dia 4, agora de outubro, tá? Pela Loteria Federal, é na centena. E aí, você leva a sua camisa. Se você estiver em Recife, a gente entrega pessoalmente e tal, na TV ou em qualquer outro lugar. Mas se você estiver em outra cidade, outro estado, outro país, a gente envia para você. Você fortalece o nosso canal e ainda ganha camisas oficiais. Todo mês a gente faz sorteio aqui só para brindar vocês, está falado? Bom, vou falar o seguinte. Hoje o esporte está na vice-liderança da competição, tem 54 pontos. 4 a menos que a equipe do Vitória, que é a lei do Vitória, tem 58. 1 a mais que o Juventude, 1 a mais que o Guarani. Juventude, Guarani, terceira e quarta colocação, respectivamente. O Novo Horizontino tem 51, está na quinta colocação. Só que o Novo Horizontino tem 16 vitórias, o esporte só tem 15, tá, galera? Então, a previsão dos matemáticos é que hoje 66%, o clube estará classificado com 66 pontos. Desculpa, 66 pontos, 100% de garantia de classificação. 66 pontos. Que entende que o esporte hoje precisaria de 4 vitórias, 12 pontos. Ele tem 8 jogos a fazer, precisaria de 4 vitórias para conseguir, então, o acesso 66. Isso pode cair? Pode cair, porque vai ter muito confronto direto a partir de agora. Vai ter muito confronto direto. Então, eu acho que essa numeração, essa pontuação, vai cair para 63, 64. Eu acho que vai cair, mas, por enquanto, ainda, ainda é 66, tá bom? Então, o esporte precisaria de 12 pontos para chegar a 66 pontos. Esse é um ponto. Os matemáticos estão dando o esporte clube do Recife na probabilidade, segundo os matemáticos, né? O esporte seria o quarto em termos de probabilidade de acesso hoje, pela pontuação atual e pelas projeções. O Vitória tem 95,2%, segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Universidade Federal de Minas Gerais. O Juventude, 71,6%, o Guarani, 65,3% e o esporte, 62% de probabilidade. O Novo Horizontino, 45,1%. Essa é a probabilidade, segundo os matemáticos, de acesso para a Série A. Loja online.pitu.com.br. Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Claro que isso varia muito, de acordo com os resultados. Eu vou falar aqui os jogos que os adversários que estão ali próximos do esporte vão enfrentar. E, obviamente, esporte não custa nada ligar o secadorzinho aí para dar tudo certo. Esquerra e coisa da Bete Nacional, a Bete dos perlambucanos, a Bete dos nordestinos, a Bete dos brasileiros. Aponta a câmera do seu smartphone, do seu celular. Entre e crie a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. A gente começa a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido via pique, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bete Nacional. A Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos perlambucanos, a Bete dos nordestinos, a Bete dos brasileiros. Como eu falei, a equipe do esporte joga só na segunda-feira. O esporte fecha a rodada da Série B. Só que antes, o time do Juventude joga no sábado contra a Tombense. O jogo é lá no estádio Soares de Azevedo, na cidade de Moriaé. Então, se o Juventude ganhar, o Juventude passa a equipe do esporte, que o Juventude tem de 53 e vai a 56. Então, o esporte cai para a terceira colocação, se não joga. Eu sei disso. Mas, bom, aí tem o jogo do Novo Horizontino contra o Sampaio Corrêa. O jogo é lá no Castelão em São Luís. Se o Novo Horizontino ganhar, ele vai a 54 pontos, mesmo uma pontuação do esporte, só que 17 vitórias. Então, ele passa a equipe do esporte, o esporte cairia para a quarta colocação. E o Guarani joga contra a equipe do Vila Nova, antes. Esse jogo também é no sábado. Se o Guarani vencer o Vila Nova, o Guarani vai a 56 e empurra o esporte para a quinta colocação. Eu estou dizendo esse cenário aqui porque o esporte só entra para jogar na segunda-feira contra a equipe da Ponte Preta, na Ilha do Retiro, às 8 da noite. Então, esse jogo do esporte contra a equipe da Ponte Preta, o esporte já pode entrar sabendo se permanece no G4 ou se sai do G4. E aí, óbvio que o esporte precisa da vitória, independente de qualquer resultado, tal, dos outros. Mas o esporte já entra com a pressão. Se está no G4, está mais tranquilo. Mas se está fora do G4, a pressão já é gigante, uma geladeira nas costas, enfim. Tudo muito difícil para a equipe do esporte. Eu falei que eu ia dizer os adversários da equipe do esporte que restam. São 8 jogos, galera, que a equipe do esporte vai ter pela frente. Joga contra a Ponte Preta em casa, sai e enfrenta a equipe do Juventude, esse jogo lá em Caxias. Volta, joga contra a equipe da Chapecoense em casa. Eu tenho decorado esse jogo. Chapecoense em casa, isso. São três jogos aí. Ponte Preta em casa, Juventude fora, Chapecoense em casa. Aí o esporte sai para fazer dois jogos fora. Joga contra o Ceará e contra o Mirassol. Mirassol e Ceará, fora de casa. Aí o esporte retorna para Recife, joga contra o Atlético Goianiense, galera. Esse jogo é na Ilha do Retiro contra o Atlético Goianiense. Depois o esporte sai e joga contra o Vitória da Bahia lá no Barradão. Penúltimo jogo. E o último jogo do esporte será contra o Sampaio Corrêa, esse jogo na Ilha do Retiro. Então, o esporte tem a partir de agora quatro jogos em casa e quatro jogos fora de casa. Então, o esporte precisa ganhar, hoje, teoricamente, quatro jogos. Mas isso eu acho que vai cair um pouco. Acho que se o esporte vencer três jogos, empata um. Então, eu acho que o esporte garante o acesso para a Série A. É o que eu estou projetando. Mas os matemáticos dizem que o esporte precisa de quatro vitórias. Vamos aguardar, ver o que vai ser decidido. Mas nesses oito jogos aí, em casa contra a ponte, eu acho que o esporte tem a obrigação de ganhar. Chapecoense em casa, o esporte tem condição de ganhar. Atlético Goianiense é um jogo decisivo em casa. E o Sampaio Corrêa em casa. Esses são os jogos do esporte em casa. Fora de casa, o esporte tem o time do Juventude, tem o Mirassol, o Ceará e o Vitória. São os jogos fora de casa da equipe rubro-negra. Então, se o esporte conseguir 50% desses pontos, o esporte estará na Série A. Só que o torcedor quer título. E para isso, dentro da caminhada, se o esporte conseguir efetivamente voltar a jogar o que jogou antes, no começo da competição, o esporte pode brigar sim. Porque o Vitória também tem muitos jogos difíceis pela frente. Caminhada não é fácil de todo mundo. Vai ter muitos jogos entre si e as coisas podem se complicar para alguma dessas equipes. Algumas, no caso, dessas equipes que possam brigar pelo acesso. Mas vamos tocando em frente e a gente vai ver o que tem de novidade na equipe do esporte. O Leão da Praça da Bandeira, que deve ter a volta, possivelmente, do Ronaldo Henrique e do Eduardo, que estão na transição. O Alan Ruiz, com preço pessoal, automático, vai estar à disposição do técnico Wenderson Moreira. Like, joinha, gostei. Comenta aqui embaixo, importante demais sua presença. Desde já, eu agradeço. Fica na paz de Deus. Grande abraço, muito obrigado. Valeu, galera. Tchau. Tchau.